Sim, a gente vai fazer hoje uma análise vocal da So Yang cantando I Have Nothing, mais uma pro canal, a gente já fez a análise de uma galera cantando I Have Nothing, e dessa vez So Yang, porque vocês pediram muito, falaram que não iam, desistiram até que eu trouxesse, e eu falei, putz, eu vou parar de enrolar então, vou trazer, mentira gente, não tava enrolando, é que é muita coisa. Mas é isso, hoje vai sair, e eu espero que tu curta essa análise, já vou falar que agora, não te esquece que tu pode apoiar esse canal comentando, deixando teu like, se inscrevendo, e tornando-se um membro agora também, a gente tem a aba de membros aqui, e aí tu vai ter acesso a análises exclusivas, como por exemplo, o álbum da Beyoncé novo, que a gente tá fazendo toda a análise lá, todo dia tá sendo uma análise nova do álbum da Beyoncé, e a gente vai fazer isso com outros álbuns também, tá? Então, tu que curte quando eu faço análises de álbum, a gente tá fazendo isso agora, lá dentro da comunidade de membros, beleza? Vai ter aqui embaixo nesse vídeo, uma opção ali, seja um membro, aí tu vai participar. Faz tempo que a gente não faz a análise da So Yang. Faz tempo que a gente não faz a análise da So Yang. Faz tempo que a gente não faz a análise da So Yang. Legal, tá, padrão, começando padrão, né, todo mundo começa nessa vibe mais aspirada mesmo, uma vibe mais soprosa, às vezes vai fortalecendo, enfim, vamos ver como ela vai, o For You favoreceu muito essa ideia de expansão na laringofaringe, For You, fica muito relaxado. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are, and everything that you do. No everything, everything, nasal. Everything that you do. E aí equilibra de novo, percebe? Everything that you do. Vai equilibrando. Aqui em alguns momentos a gente ouviu ela trazendo uma ressonância mais palatal também. Quando ela traz a ressonância mais palatal, também fica um pouquinho mais nasal. Beleza, vamos lá. Ah, olha esse espaço atrás que a voz parece que fica assim. É, tem um pouco de, tem duas coisas aqui acontecendo. Ela deu mais espaço, tanto que a gente vê que o grave ficou muito suave, mas também tem um palato um pouquinho rebaixado, que dá esse som mais assim um pouquinho. Percebe que abafa? Parece que a voz fica fechada, né? Se eu faço Fica mais equilibrada. Se eu baixo pra lá, ela escurece. Percebe que muda? Cara, a primeira já é aqui. Nossa, é muito agudo, hein? Nem sabia que era tão agudo assim. A gente já tá num Ré sustenido 5 na primeira. Caraca, já foi num fastenido 5. Loucura. Stay in my arms if you're dead, must I imagine you there, don't walk away from me, I have nothing, 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 if I don't have you. Ok, não sabia que ela ia tão aguda assim já de cara, porque depois ela sobe a tonalidade no final, né? E eu não sabia, pensei que era um pouquinho abaixo do que tava aqui, já tá muito agudo, já é muito agudo mesmo. E a Soul Yang eu tô notando de um jeito diferente de cantar essa música, né? Parece que ela tá encurtando um pouco alguns tempos, que normalmente a gente vê as cantoras esticando mais, parece que ela tá encurtando um pouquinho alguns tempos. Ah, outra coisa que agora ela fez aqui, eu notei, lembrei de falar. Ela também tá cortando bastante. You, me, do. Né? Não tá seguindo. Não tá seguindo, ela tá cortando também. Normalmente a gente vê as pessoas, as cantoras sustentando isso. Vamos voltar isso aqui pra gente ouvir direitinho, que eu sei que vocês vão falar. Meu Deus, cortou a melhor parte. Vamos lá. É, ela tá cortando bastante. Eu vou ser sincero que eu não curto tanto quando corta muito, eu prefiro que sustente, tá? Mas aí vai de gosto, mas eu prefiro que sustente e mantenha o fluxo. O que que tu prefere? Tu acha mais legal fazer um pouco cortado assim? Ou tu prefere que a gente mantenha a nota, vai alongando ela? Manda aqui, o que que tu prefere? Bonito. Ok, e muita ênfase em algumas palavras, né? Muita ênfase em algumas palavras também, né? Eu não sei se a So Ying, ela é fluente no inglês, talvez não seja, e talvez ela esteja articulando muito algumas palavras por conta disso. Aí vocês vão saber dizer melhor que eu, com certeza, então já manda aí também se ela é fluente, se não é, porque eu sei que isso atrapalha, né? Na hora de cantar, tenho total noção disso. Tanto que a gente vê os meninos do BTS, né? Ensaiando várias vezes a música por conta de uma pronúncia que eles não entenderam, que eles não pegaram, que eles estão ali um pouco embolados. Então isso também vai prejudicar, né? Nesse ponto. Ok. Ok. Ah, esse aqui foi um trechinho que eu fiz no TikTok, eu fiz um trechinho disso aqui no TikTok, e as pessoas falaram que ela tava gritando. Ah, ela só viu ela gritar aí, meu Deus do céu, gente, por isso que eu digo, quando tu não souber alguma coisa, pergunta, pergunta, tá? Porque senão a gente passa vergonha soltando os comentários assim. Um monte de pessoas, eu postei esse videozinho e ele deu uma bombada lá no TikTok, e um monte de gente comentando, ah, pra mim ela só gritou. Mas meu Deus do céu, vamos lá. Tá, calma, calma, calma. Primeiro, tá? Eu lembro que tinha alguns pontos que tinham falado aqui. Ah, mas a fulana faz tudo junto. Então a fulana faz melhor do que a So Yang, porque a So Yang fez pausado. Ela fez assim porque ela quis, porque ela quis. Isso é óbvio, né, gente? Eu nem precisava estar falando isso. É porque ela quis dar essa dinâmica pra música, tanto que todo mundo acompanhou. É uma preparação, tudo perfeito até aqui, beleza. Aí depois, vamos ouvir o que ela fez aqui nesse agudo, porque ela foi muito agudo e ela fez em voz mista. Lindo demais, num belt, né? A belt é vida. Vamos ver aqui. Aqui ela já tá num Fá 5, tá? E depois ela vai num Sol sustenido 5, ou num Lá bemol 5. E vai perfeito, né? Perfeito. Parece que a voz dela funila. Parece que a voz dela vai funilando assim, ó. E bate num lugarzinho específico aqui em cima, que fica com esse somzinho perfurante, né? Uns unidinhos. É um ponto de reatância que a gente tem ali. Onde a voz dela bate num ponto, bate aqui atrás e vai. Lá em cima. Demais. Nossa, ela bateu aqui diretão. Diretão, ela só meteu ali de novo, naquele lugarzinho. Olha isso. Cara, de novo. E agora ela foi rápida, né? Porque antes ela tinha se preparado. Agora ela foi direto. Pá! Lá em cima. Demais, né? Tu vê como a resposta muscular fica rápida depois. E agora, ela tá gritando aqui? Ela só tá gritando? Claro que não, gente. Isso aqui é belting, tá? É técnica. E é difícil de fazer. Belting é uma série de coordenações que tu tem que dar no teu aparelho fonador. E assim, eu tô falando de três níveis aqui, tá? Três sistemas, digamos assim. Que é um único sistema, mas são três partes dele que a gente precisa calibrar direitinho para que o belting aconteça. Que é o quê? Respiração. Quando tu fala de fluxo, de pressão subglótica. Respiração, de apoio. Quando a gente fala de fonte, prega vocal. Então, como que a tua prega vocal tá? Se ela tá com uma pressurização legal, se ela tá numa voz, num registro médio, né? Se ela tá com um equilíbrio de predominância muscular ali. E a gente também tem que saber como que estão os teus filtros. Então, a gente dá parte de articulação, né? Se tu tá com oralidade, tá com faringe expandida, tem acesso à nasalidade, língua tá alta. Então, são esses três pontos bem coordenados, funcionando da forma correta, que vão te fazer chegar num resultado de belting assim. Tu precisa ter uma voz mais condicionada, né? No sentido de que belting não é pra quem tá iniciando. É uma técnica que se tu não tiver uma base formada, ela vai ser muito difícil de tu conseguir fazer. Porque é como se tu estivesse gritando, só que de uma forma saudável, né? Uma forma saudável, muito linda de ouvir. Se tu quiser aprender sobre belting, aqui embaixo tem um treinamento de belting, que é o meu treinamento. E eu te ensino passo a passo, tá? Te ensino belting do zero ali. Só que, mais uma vez, não é pra quem tá iniciando. Então, eu sugiro que tu entre ali se tu é alguém que já canta, já tem uma experiência, já fez aulas, e quer aprender a desenvolver belting. Que aí a tua voz, ela sobe de nível pra, assim, né? Tu escala, assim, muito quando aprende belting. Então, confere aqui embaixo. Olha isso. E o vibrato dela é muito bonito, muito bonito, muito preciso. E o vibrato dela é muito bonito, muito bonito, muito preciso. Demais Entregou E o belting é isso, né? Ele deixa as pessoas sem fôlego, assim As pessoas tão... parece que elas tão Trancando a respiração Aí quando acaba... Aí elas aplaudem, é demais, né? O belting deixa as pessoas, assim, impactadas Realmente, tu aprende a impactar as pessoas Através do belting Por isso que eu digo que é uma técnica que tu tem que ter aí na tua Manga, no teu leque de Skills na hora de cantar Mas é isso, não te esquece de apoiar o canal Deixando teu like, teu comentário, compartilha esse vídeo Com alguém que vai se beneficiar desses conteúdos Aqui que eu abordei nessa análise E não te esquece que tu pode se tornar um membro do canal e ter acesso A análises e lives exclusivas também Beleza? Não te esquece também de conferir meus treinamentos Aqui embaixo, se tu quer começar a cantar e quer que eu te ajude Nisso, aproveita, tem muita gente aqui Do canal que tá entrando nos treinamentos, estão curtindo muito E eu sempre posto feedback de todo mundo Dizendo que curtiu o treinamento lá no meu Instagram Então tem uma parte lá só pra alunos Tu vai ver um monte de mensagem, tá? E tem muitas outras, eu tô sempre postando E é isso, obrigado por estar sempre aqui Obrigado pelo apoio e até a nossa próxima